Vamos agora com o vereador eleito, Osmar Felizato, que teve 633 votos. Osmar, em nome da TV Jaguari, parabéns pela sua eleição e gostaríamos de que você dissesse ao povo cosmopolense, aos seus eleitores, como você se sente, o que podem esperar de você nesse momento? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa eleição, agradecer a Deus por essa vitória, as pessoas que estiveram engajadas comigo nessa campanha, foi uma campanha difícil, eu fui muito criticado, eu fui muito apedrejado, muita mentira sobre a minha pessoa, mas a justiça foi feita, graças a Deus o povo mostrou que eu não sou quem queriam mostrar que eu era, e é difícil falar nesse momento, estou bastante emocionado. Como você se sente nesse momento? Como está a sua emoção nesse momento? É difícil de expressar isso, mas é uma alegria muito grande, é uma alegria muito grande, principalmente porque eu posso dizer com certeza que a justiça foi feita, a justiça foi feita. Quem me criticou sabe o que eu estou dizendo. E para os seus eleitores, o que eles podem esperar de você para esses quatro anos? Muito empenho, muito trabalho, quero estar junto com a população, junto com os meus eleitores, continuar trabalhando, eu tenho feito alguns trabalhos já junto com a comunidade, e eles podem esperar bastante empenho da minha parte. Osmar, obrigado por suas palavras, em nome da TV Jaguari, parabéns e boa sorte, sucesso na nova administração. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigado.